Ô Pedreiras, princesa do Mearim, todo mundo festejando Olha meu povo, olha só gente, é com a dancinha do momento Que eu gostaria de parabenizar a cidade de Pedreiras pelos seus 102 anos E olha só gente, como todo aniversário tem que ter presente Eu gostaria de fazer a pergunta para você, para o povo de Pedreiras Se você pudesse escolher um presente nessa data tão especial para a cidade de Pedreiras O que você pediria? O repórter do povo foi às ruas e foi ouvir a opinião do povo E vamos fazer de conta que aquela câmera ali, a prefeita Vanessa Maia Olhando no fundo do olho dela, o que você pediria para ela? Para ela dar um jeito de ajeitar a nossa rua Porque a única coisa que nós queremos é a nossa rua Como vocês podem ver aí, a rua está toda esburacada É muito difícil da gente trafegar A gente quando vem subindo aqui, tem que escolher qual é o buraco menor que a gente tem que passar A situação do bairro Novo Seringal está precisando aí, que a prefeita dá uma olhadinha mais para cá Vocês estão vendo aí como é que está a situação das ruas Estou tentando imenizar a situação para todos os moradores Porque se a gente ficar esperando pela prefeitura, agora no inverno nada é feito aqui Já acidentou uma moça aqui, funcionária da prefeitura Levou até ponto na perna, então para imenizar a gente está tampando com cascalho os buracos O problema aqui é a buraqueira da rua e água que não sobe A rua é como vocês estão vendo aí, ó, péssima Desde o tempo de 22 anos que eu moro aqui Nunca veio benfeitura nenhuma para essa rua Aí a Vanessa Maia, assim que começou a campanha dela Ela subiu nessa rua aqui Ela falou que aqui era a primeira rua que ela ia fazer Ia deixar um prato, um retozinho Até hoje ela nunca caminhou aqui, nunca andou Mas aqui o negócio é o seguinte Aqui é o que nós queríamos, o apoio da prefeita aqui, né Porque aqui é uma rua Aqui passa uma pessoa idosa, cara, e se adoece, entendeu Olha o esgoto Isso aqui não é para estar aberto de jeito aqui, né No caso aqui era para ter uma limpeza aqui Mesmo para o pessoal passar Mesmo que não bote uma pissarra Mas mesmo que dê para o pessoal passar para ir para suas casas Isso aí não pode acontecer, né Porque nós temos uma prefeita para isso, né Aí eu queria que ela fizesse mesmo alguma coisa pelo bairro aqui, né Porque foi o que ela mais prometeu O bairro que ela disse que a primeira coisa que ela ia mudar aqui Era o bairro Matador, né A Adriana vai fazer 102 anos de aniversário, né, na nossa cidade aí Na próxima semana Se a senhora pudesse pedir um presente para ela O que a senhora pediria? Oi, manhinha, vanessinha Faça alguma coisa aqui pela nossa rua É isso aí, reche Tá vendo aí, vanessia Vamos dar um presente para esse povo, vanessia O povo precisa dessa rua O povo precisa dessa ponte Eu cantei muito Oh, manhinha Aqui na cidade todo mundo é vanessinha, manhinha Então, ó Oh, manhinha Aqui nessa cidade todo mundo é vanessinha, manhinha Manhinha Escuta o povo, manhinha Vem aqui para o alto do cajueiro, manhinha O povo está precisando É meio triste, né Porque a prefeita não liga para arrumar as coisas Eu não sei o que ela está fazendo, né Que não arruma aí rua Para a gente poder andar mais confortável, né De moto, de bicicleta Isso aí a gente cai Onde a gente dá rua, né Oh, manhinha Arruma a rua para nós, manhinha Se o senhor pudesse fazer um pedido para a prefeita aí Um presente, o que o senhor pediria? Cuidar nosso bairro Parque Henrique Fazer a limpeza dos terrenos vazios E fazer as ruas O pedreiro vai fazer 102 anos de 27 O que o senhor pediria de presente para ela? Dona Vanessa Eu vou lhe dizer uma coisa para a senhora, dona prefeita Aqui é um município da predeira É muita vergonha para a senhora Ser uma prefeita dentro de uma cidade dessa E não olhar para os pobres A senhora está olhando só para os ricos Para os pobres que quiser que se lasquem Mas a eleição está chegando aí do seu esposo E para a senhora também Daqui a quatro anos a gente vai esperar Eu não vou dizer nada para a senhora agora Não, eu vou esperar a senhora chegar na minha casa Para a senhora me pedir um voto daqui a quatro anos E eu ir comer galinha caipira Miracular Depois do cocalinha A senhora come galinha caipira lá E fica sorrindo da cara do cara ainda E não é para a situação de uma estrada dessa Por leiteira E de presente de aniversário Para Pedreiras Para a cidade de Pedreiras Para a perfeita O que o senhor pediria? Rapaz, para mim era que melhorasse as estradas Porque eu preciso muito da estrada para andar Todo mundo precisa É isso aí Dona Vanessa Dona Vanessa Conta para a gente que é a situação da sua rua As condições são essas como vocês estão vendo aí Cheia de buraco A prefeitura manda capinar Mas aí eu só corto por cima Deixo o mato todo aí Como você está vendo Toda uma sujeira mais horrível do mundo Pois é Aí agora lá na prefeitura Elas estão sabendo que aqui Essa rua aqui é Ave Maria Está uma maravilha Mas uma maravilha Como vocês estão vendo aqui Aí ó Pode olhar E hoje vocês estão Está numa boa Até porque fez sol Está enxutinho aqui Pediu uma curva para ela O que o senhor pediria? Para ela colocar calçamento aqui na rua É que nós estamos precisando muito É urgente E aqui tem muitos Aqui moram muitos idosos Que não tem condição de subir Porque a rua Não compensa De jeito nenhum O negro chegar e subir aqui De jeito nenhum Porque não dá Não tem condição De jeito nenhum Mais uma vez Não é eu que estou dizendo não É o povo que está dizendo É o povo que está pedindo É o povo que está reclamando Não sou eu porque É eu que sinto na pele aqui Eu moro aqui É eu que estou sentindo na pele É eu que estou desabafando Se você puder me ouvir Pois pode me ouvir É verdade Venha para comprovar Que é tudo Que eu estou dizendo Vem que é verdade Vocês viram aí né gente Não é eu que estou falando não Não é eu que estou pedindo não É o povo que está pedindo Esses presentes Para o aniversário Da cidade de Pedreiras E você aí Se pudesse fazer o pedido De algum presente Para a cidade de Pedreiras hoje O que você pediria? Comenta aqui embaixo Deixa no comentário Ou então manda mensagem Aqui para o nosso programa Que é o repórter do povo E o Leandro Zebra O programa Acontece Mearim Quer saber O que você quer de presente No aniversário da cidade de Pedreiras Esse é o repórter do povo Para o programa Acontece Mearim É com você aí no estúdio Leandro